Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês aí Mais um vídeo de gameplay comentado Do canal Eu tô jogando aí galera um Black Ops 1 Nessa parte aí eu se não me engano eu quase matei 40 aí no CDM Mas eu só tô trazendo aqui galera Esse vídeo aqui um pouco diferente Pra dar um aviso pra vocês aí Como vocês sabem a PSN ela tá toda bugada E a minha conta principal ela tá super bugada galera Então eu vou tá excluindo todo mundo aí Lá daquela conta lá E vou tá deixando aí a ideia da minha outra conta aí Pra vocês adicionar aí Pode mandar convite lá que eu vou aceitar todo mundo lá A minha conta lá X Mestre do COD X Eu vou tá deixando certinho aqui na descrição pra vocês adicionar Eu só tô fazendo esse vídeo aqui galera Pra avisar mesmo pra vocês Pra depois não tá ninguém falando Mas eu consigo me sair bem aí Como é fácil de pegar esse trick aí Dá pro cara jogar bem aí mesmo sem saber Só tendo a noção daquela básica de COD Que os CODs sempre são quase a mesma coisa Jogabilidade e tal Galera tem gente pedindo aí também pra me trazer partidas de MW2 Eu vou tentar trazer Só que acontece que como eu jogo no PS3 No PS3 tem muito hacker Aí fica difícil de eu conseguir Alguma gameplay boa pra vocês aí de MW2 Mas eu vou tá tentando jogar aí Eu vou ver se eu arrumo alguma gameplay da hora pra trazer pra vocês aí E outra coisa também que eu ia falar Deixa eu ver Que lá no MW2 não tem Tita Então eu vou ter que tá gravando ao vivo Aí como tem hack aí vai ser um pouco difícil Mas eu vou tá tentando de verdade Ver se eu arrumo uma gameplay da hora lá pra trazer pra vocês E eu também joguei muito pouco em MW2 Então eu não tenho Eu não conheço os mapas Aí é um pouco mais Pior ainda É mais difícil ainda de eu conseguir uma gameplay da hora pra trazer pra vocês aí Sobre a nova série aí galera Teve Teve alguma Algumas dicas lá pra mim lá Pra mim não xingar os caras no lobby Mas eu creio que Eu xingar os caras lá e ficar brabo É o que tá deixando vocês Que vocês faz Faz vocês ir no caso Eu vou tentar Não xingar os caras Mas é muito difícil Por causa que é muita mentira aquele jogo lá Não é uma Não é xingamento de ofensa galera É só Como é que eu posso explicar pra vocês Eu não tô xingando a pessoa Tô xingando o jogo no caso Não é que eu vou tá ofendendo ninguém Isso aí eu não quero fazer Tô xingando as mentiras do jogo Vocês tão dando apoio com o canal aí galera Eu acho que eu tô com 248 inscritos Ontem eu tava com 132 Quero agradecer também ao tio Fernando aí Que me convidou pra Pra live stream dele lá ontem Se vocês ainda não viram Passem lá que Tava bem da hora lá A gente fez um jogo no GTA lá Foi bem maneiro Vou tá deixando o link do vídeo aqui Na descrição Pra vocês darem uma olhada Se você curtiu o vídeo aqui também Deixe seu like Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo Do canal E me deixe um comentário aí Dizendo o que vocês acharam desse vídeo aqui Eu quero agradecer também A Penelope Killer E o Rogadiole aí Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição aqui Que me ajudaram aí A deixar a qualidade do vídeo um pouco melhor Esse vídeo aí Eu usei As edição aí Que eles me passaram aí Eu tenho certeza Que foi muito melhor aí Obrigado aí Vocês por ter me ajudado aí E é nóis A gameplay aí galera Vai chegar no final já Daqui a pouco Eu não sei se eu consegui pegar Mais algum streak Eu já soltei dogs aí Já soltei Aquele orbital Aquele que eu me esqueci o nome Agora no BO1 É isso aí Vamos lá Vamos acompanhar a gameplay aí Se eu lembrar mais de alguma coisa Pra falar aqui pra vocês Eu vou falar Eu vou tá gravando o MTC galera Eu acho que Eu vou gravar amanhã de manhã Se tiver alguém online lá Eu vou chamar Eu pretendo trazer A primeira partida de Free For All A segunda partida Eu vou chamar quem tiver online lá Pra jogar o Domination Acho Se tiver alguém online lá Eu vou chamar dele Não tem o que eu falar aqui galera Vamos lá Vamos acompanhar aí Galera é muito complicado comentar Pegou o AV aí ó Pegou o AV nesse jogo É muito fácil galera Dois kills com usando Linha dura Que é o Como é que é o nome? Hardline É galera Partida acabou aí galera Se gostou já sabe Deixa aquele like É nóis Fui Tchau 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 Tchau